Bom, vamos dar continuidade ao estudo das nossas fórmulas e funções aqui nas planilhas e agora eu vou explicar como funciona uma função chamada ARRED, que é uma função de arredondamento por aproximação. Nesta função que eu já vou colocando aqui para vocês o nome e um exemplo igual, vamos colocar ali ARRED, abre parênteses, primeiro exemplo eu vou colocar A1,00, igual ARRED, abre parênteses, A1,00. A função ARRED tem dois argumentos. O primeiro argumento é o número que tu quer arredondar, porque ela é uma função que arredonda um número por aproximação. E o segundo argumento da função ARRED é a indicação de quantas casas decimais ou qual é a posição para o arredondamento. Quando eu digo que a posição é zero, que é o que está no segundo argumento, observa, A1 que vale 2,9 ponto e vírgula zero está no segundo argumento. O zero indica que eu quero arredondar esse valor 2,9, que é o valor de A1, para nenhuma casa decimal, porque ele está com uma casa decimal, ele está 2,9, mas eu quero arredondar ele para nenhuma casa decimal, eu quero deixar esse valor sem casas decimais. Como é que eu posso arredondar esse valor para deixar sem nenhuma casa decimal? 2,9, te pergunto, arredondando para nenhuma casa decimal, já que o arredondamento é por aproximação, será que 2,9 é mais próximo de 2 sem nenhuma casa decimal? Quer dizer, vou arredondar para baixo, ou será que ele é mais próximo de 3 com nenhuma casa decimal? Bem, 2,9 é mais próximo de 3, então quando eu arredondar 2,9, que é o conteúdo de A1, para zero casas decimais, isto é, para nenhuma casa decimal, vai ter que ficar 3 aqui como resposta, observa, 3 foi a resposta da nossa função arrede, porque 2,9 sem nenhuma casa decimal, não é mais próximo de 2, 2,9 é mais próximo de 3, por isso que no arredondamento aqui, a resposta ficou justamente, observa, 3. Agora, professor, se tu fizer esse arredondamento aqui em B2, B2 vale 2,1, e aí qual vai ser o arredondamento de B1, desculpa, B1, B1 vale 2,1, então vamos botar ali, ó, arrede B1, B1, que vale 2,1, ponto e vírgula zero de nenhuma casa decimal, qual é o arredondamento? Bem, 2,1 sem nenhuma casa decimal, é mais próximo de 2 do que de 3, então quando eu arredondar aqui com a função arrede vai ficar 2, 2, porque agora sim, 2,9 era mais próximo de 3, arredondou para 3, mas 2,1 arredondou para baixo e virou 2, então arredondar B1, que vale 2,1 para nenhuma casa decimal, a resposta que fica é 2, como vocês viram ali, porque agora eu estou arredondando para baixo, já que 2,1 é mais próximo de 2, se comparado ao 3. Professor, e aqui, ó, C1 vale 2,5, nesse exemplo, vamos fazer, ó, a ré de C1, que é o número que tu quer arredondar, tu bota no primeiro argumento, e no segundo argumento a posição desse arredondamento, que é a posição zero de nenhuma casa decimal. 2,5 sem nenhuma casa decimal é mais próximo de 3 ou de 2? Professor, mas aí está no meio, porque 2,1 vira 2, 2,9 vira 3, mas e 2,5 que está bem no meio, será que vai virar 3 sem nenhuma casa decimal ou vai virar 2? Vai virar 3, porque quando está no meio, arredonda para cima, então 2,5 está bem no meio, vai arredondar para cima e vai virar 3 também, observa lá o resultado, apareceu 3. Então, na função arrede, é uma função de arredondamento, o perigo é quando o valor está no meio, como é o caso 2,5. 2,5 não é nem mais próximo de 3, nem mais próximo de 2, mas se estiver no meio, vai arredondar para cima, então 2,5 já virou 3 aí no nosso arredondamento. Então, aqui tem que cuidar muito, né? Quando eu botei A1, 2,9 virou 3, porque arredondou para cima. 2,1, que era B1, virou 2, porque arredondou para baixo. E 2,5 estava no meio, se estiver no meio, tem que arredondar para cima, aí virou 3 como resultado. Por isso que ela é chamada de função arrede, porque ela é uma função de arredondamento por aproximação.